Oi gente, mais um vídeo da nossa série Leia a Bíblia Comigo, gente. Estamos onde? Gênesis, tá? Estamos no início. Estamos falando agora, gente, pra esclarecer, pra ficar, né, pra vocês saberem mais algumas coisas, mas nós vamos aprofundar mesmo na leitura da Bíblia, mas hoje vamos falar sobre os lugares-chave em Gênesis, tá? Já vemos aí, olha, tem vídeo falando sobre Monte Jararate, o que aconteceu lá, Babel, Ur dos Caldeus e hoje vamos falar sobre Aram. É um vídeo rápido, tá? É só falando mesmo sobre esses lugares, que são os lugares-chave. Primeiro eu falo sobre todos e todos os outros, vou falando quais já foram falados já e tem videozinho aqui passando no card pra vocês verem aí os vídeos que já foram colocados sobre esse tema. Então, Aram, o que que aconteceu em Aram, gente? Tera ou Terá, umas Bíblias falam Terá, outras Tera. Tera, Abraão, Ló e Sara saíram de Ur, né, falamos sobre Ur dos Caldeus, que é a terra que eles nasceram. E, seguindo a crescente fértil do rio Eufrates, dirigiram-se para a terra de Canaã. Durante a jornada, eles permaneceram na cidade de Aram por algum tempo. Isso aqui está lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo 31. E aconteceram coisas em Aram e nós vamos ver isso daí no decorrer da história, no decorrer do livro de Gênesis. Nós vamos desmiuçar, vamos ler, vamos ver os comentários. Nós vamos comentar aqui e qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários. Se eu não souber, eu pergunto o marido, pergunto o pastor, pergunto quem aí, né, tiver, souber responder pra não ficar nenhuma lacuna, nada aí tá em aberto entre a gente. Bom, Aram aí, nós vimos então que Terá, Abraão, Ló e Sara saíram de Ur e, seguindo a crescente fértil do rio Eufrates, dirigiram-se para a terra de Canaã. Durante a jornada, eles permaneceram na cidade de Aram por algum tempo. E nós sabemos que com Deus nada é por acaso. Se eles ficaram lá por algum tempo é porque tinha algum propósito. Porque tudo que nós vemos aí que Deus faz, Deus nunca faz nada ao acaso. Fiz, ah, eu fiz por fazer, eu fiz sem querer. Tudo de Deus tem um propósito. E é isso, gente, eu espero que estejam gostando dessa série, tá? Tem muita coisa aí, são 66 livros, estamos no primeiro, esliuçando algumas coisas aí. E vamos aprendendo juntos, tá? Curta, comente, se inscreva e compartilhe os vídeos do canal. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo dessa série maravilhosa. Conto com vocês, vai nos outros vídeos, tem a playlist aí, leia a Bíblia comigo e bora lá, tá? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.